Volta por Cima Segunda-feira, 11 de novembro. Tati discute com Madalena. Rochelle pede que Madalena organize uma festa para Chico. Rick avisa a Jão e Sidney que tentará conseguir um patrocinador para o dragão suburbano. Betty espalha pela empresa a reclamação que Rick fez de Rosana. Osmar descobre que Jô levou Joyce até seu quarto. Violeta exige segredos sobre o patrocínio de Osmar à reconstrução do dragão suburbano. Osmar recebe presentes de outros contraventores e fica intrigado. Violeta mostra para Joyce o brinco que encontrou em seu quarto. Jão vai à casa de Edson. O advogado questiona Madalena sobre a denúncia contra Osmar. Terça-feira, 12 de novembro. Madalena garante ao advogado que não denunciará Osmar. Violeta ameaça Joyce. Jão discute com Rosana. Madalena convence Sida a se entender com Sidney. Violeta alerta Osmar para um aviso que um dos contraventores lhe enviou como presente. Joyce comenta com Sebastião a ameaça que recebeu de Violeta. Rochelle acerta com Madalena detalhes da festa de aniversário de Chico. Tati e Nando se interessam um pelo outro. Rick anuncia que o dragão suburbano tem um novo patrocinador. Miranda incentiva Sida a dar uma chance para Sidney. Chico chega para sua festa e agradece a Madalena pela surpresa. Quarta-feira, 13 de novembro. Rochelle briga com Chico. Madalena questiona Moreira sobre sua implicância com Rochelle. Sidney se aconselha com Jão. Moreira arma contra Chico e Rochelle. Sida e Sidney ficam juntos. Rosana não gosta de saber que Tati é cunhada de Jão. Edson conversa com Jão sobre Rosana. Sebastião exige que Jô não leve mais Joyce à casa de Osmar. Madalena decide se inscrever em um concurso de decoração de festa infantil. Joyce vai com Gigi para a academia. O outdoor com a foto de Rosana é vandalizado. Beliza trata Osmar com hostilidade. Edson se revolta ao ver a foto vandalizada de Rosana. Madalena suspeita que Jaime e Tereza estão envolvidos com o roubo do bilhete premiado de Lindomar. Quinta-feira, 14 de novembro. Madalena comenta suas suspeitas com Tati. Tereza inventa uma desculpa para justificar a quitação das parcelas do carro. Osmar deixa um recado para Joyce. Violeta se enfurece ao saber que Osmar foi atrás de Joyce. Rochelle descobre quem vandalizou o outdoor com a imagem de Rosana. Nando fica preocupado durante a palestra na academia e troca olhares com Miranda. Joyce se surpreende ao saber do recado que Osmar lhe deixou. Madalena questiona Jaime e Tereza sobre o roubo do bilhete premiado de Lindomar. Sexta-feira, 15 de novembro. Tereza discute com Madá. Cacá se sente mal. Jo alerta Osmar sobre a possibilidade de Cacau estar seguindo a mando de Violeta. Neus ameaça a Rosana. Todos reparam na evolução de Nando na academia. Osmar elogia o patrocinador do dragão suburbano para Doralice. Nando se encontra com Tati e Jim sente ciúmes. Sidney e Sida têm sua primeira noite de amor. Rochelle pega uma foto da mãe de Chico. Joyce pede que Jo entregue um bilhete seu para Osmar. Tereza e Jaime pedem para morar na casa de Violeta. Chico beija Madalena. Sábado, 16 de novembro. Madalena empurra Chico. Osmar briga com Violeta por não querer dar dinheiro para Jaime e Tereza. Jo entrega para Osmar o recado de Joyce. Osmar se encontra com Joyce. Chico vê Cacá passando mal na rua e ajuda. Osmar pede para Joyce se afastar dele. Silvia questiona Miranda sobre Nando. Nando e Tati ficam juntos. Jim se preocupa ao receber uma mensagem. Cacá sente-se mal novamente e desiste de sair com Jo para cumprir as ordens de Violeta. Moreira sente falta da foto de sua ex-mulher. Chico fala com Cacá. Jão e Madalena planejam seu futuro. Cacá tem uma surpresa.